MÚSICA 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 Neste domingo um fato lamentável aconteceu. Nasceu na região de Alagoas, na cidade de Maravilha. Chegou ao conhecimento do portal Se Liga no Lima, que uma mãe usou uma tesoura para arrancar os olhos e a língua da sua própria filha, que afirma é a polícia civil. De acordo com as informações, a mãe da criança de apenas 5 anos de idade, identificada apenas por Josimar, usou uma tesoura para arrancar os olhos e cortar o pedaço da língua de sua filha. A informação foi confirmada pelos policiais que estão investigando as primeiras investigações com exclusividade do portal Se Liga no Lima. De acordo com o agente da polícia civil, Eduardo Prado, ainda não se sabe se os olhos e a língua da criança foram arrancados com ela em vida ou já depois dela morta. O crime ocorreu no povoado São Cristóvão durante a tarde. A polícia militar prendeu a mulher em flagrante. Segundo testemunhas, ela sofre de depressão e vinha sendo acompanhada por profissionais de saúde do município, mas surtou e praticou o crime brutal. O pai da criança que estaria separado da mãe reside no Rio de Janeiro. A reportagem continua acompanhando e qualquer novidade vai trazer do canal Se Liga no Lima. Vem sozinho que EST surgava, vou mostrar-nos aética da mãe cond��라고요. O spouse de criança que está fazendo o standalone para o terrenatório Papa Cristo. Tchau. Vamos lá.